O que falta fazer no Brasil para o Brasil ter mais cidades conectadas? Bem, eu acho que são várias ações que precisam ser feitas. Eu acho que não é uma ação única, é um conjunto de ações e um conjunto de áreas diferentes que precisam ser feitas. Então é preciso criar bastante incentivos, primeiro. É preciso olhar o lado regulatório, não só desoneração, mas também criar incentivos através, por exemplo, de compras públicas que sejam feitas pelo governo, associar a essas compras a necessidade de apresentar nesses projetos de qualquer compra pública um projeto de internet das coisas. É preciso também, no lado privado, mostrar e levar as soluções tecnológicas para que elas possam ser implementadas do lado do fabricante. É preciso também ter incentivos de financiamento para empresas que produzam esses dispositivos, esses sensores, esses que podem ser utilizados, que podem ser adquiridos como forma de diminuir o custo disso aí. É preciso também trabalhar na interoperabilidade dessas coisas. Existem ainda alguns desafios nesse campo, que é um campo um pouco mais, alguma coisa diferente, mais voltada a uma estratégia entre fabricantes, não necessariamente um governo inserido nessa questão, mas é um conjunto de ações que precisam ser tomadas em diversas áreas, em conjunto, para que viabilizem o aparecimento e o surgimento dessas soluções. Hoje, quantas cidades conectadas existem no mundo, Chico? Que a gente tenha conhecimento da ordem de 20 e poucas cidades conectadas no mundo. Cidades digitais talvez tenham mais. Eu acho que toda cidade, uma cidade conectada, certamente ela é uma cidade digital, mas nem sempre uma cidade digital é uma cidade conectada, porque precisa ver que forma como isso está sendo feito e quantos dispositivos, quantos features, na realidade, existem conectados dentro de um conceito digital e moderno nessas aplicações que estão ali conectadas, de que forma está sendo conectada. Você colocou a questão da interoperabilidade. Essa é uma preocupação que o Max Miriano colocou aqui também, tanto que parece que esse tema estará à mesa na segunda reunião da Câmara Setorial do M2M, que está prevista, segundo o governo, para acontecer no final de maio. O que tem de entrave hoje nessa questão da interoperabilidade entre fabricantes? Então, as diversas soluções, hoje existem associações que foram criadas, fóruns que foram criados para discutir essa questão de interoperabilidade. Como a gente está falando de coisas conectadas, muitas vezes cada um traz a sua solução particular e cada uma dessas soluções tem que, de alguma forma, se falarem. E essa padronização hoje não existe no mundo. Isso não está feito. Não existe até no mundo. Existem dificuldades. Isso é um desafio, não só do Brasil, mas um desafio mundial. O que está sendo feito hoje, esses diversos interessados estão se juntando e discutindo e tentando padronizar essas interfaces para que isso possa ser feito de uma forma mais simples, uma forma mais independente e sem que sejam soluções proprietárias, soluções mais universais. Nesse processo, a internet das coisas é, de fato, uma terceira onda, como se coloca? Quer dizer, veio a internet fixa, veio a internet móvel e está vindo a internet das coisas para mudar o setor de telecomunicações? Eu acho que sim. Eu acho que ela está... é uma terceira onda. Eu comentei na minha apresentação. Agora nós estamos na fase de integração das comunicações móveis com o mundo de eletrônica de consumo, de uma forma geral. Então, o elemento móvel que a gente tem aí mais conhecido, que é o smartphone, ele passa a ser apenas um no meio de várias outras coisas. Então, é eletrônica de consumo entrando nas comunicações móveis ou talvez as comunicações móveis entrando na eletrônica de consumo. Então, um universo muito maior do que a gente tinha atualmente. É uma nova, é uma terceira onda realmente. Um executivo da qual, quando ele colocou no Futurecom, que o smartphone seria o controle remoto da internet das coisas. É nessa sequência que a gente está vendo as coisas acontecerem? Eu acho que sim. Eu acho que isso está se tornando... é um elemento apenas de todo esse universo de internet das coisas. Você vai ter, através do seu smartphone, onde você estiver, você pode conectar-se e fazer ou obter informações de diversos elementos que estão disponíveis dentro desse ecossistema de eletrônica de consumo em geral. Dentro da casa, dentro do ambiente interno, do ambiente externo, dos sensores que estão no corpo. Então, essa é realmente a terceira onda. As nossas redes têm essa qualidade? Então, as redes estão evoluindo bastante hoje em dia, até com a evolução da tecnologia. Nós estamos hoje já implementando o 4G. Grande parte das cidades daqui a pouco já vão estar cobertas com tecnologia 3G. E cada um... Essa evolução traz, sim, uma qualidade de serviço melhor das redes de telecomunicações. Se a gente pensar ainda que no futuro a gente já está pensando aqui para 2020 no 5G, então, cada vez mais essa qualidade vai vir e vai ser suficiente, vai ser importante para suportar toda essa tecnologia de internet das coisas também. Principalmente quando a gente fala nessas áreas de aplicações de saúde, como eu mencionei anteriormente. Como que a Qualcomm vê o papel dela no Brasil nessa questão de internet das coisas? O que a Qualcomm está fazendo para ser um player aqui no Brasil para a internet das coisas? Então, a gente está... Isso é uma prioridade zero para a gente. A gente tem bastante... Nós criamos uma área, templos dentro da qual com foco no sentido de tanto dar, de trazer suporte ao governo, fazendo iniciativas junto ao governo para criar um ambiente e condições mais favoráveis para o desenvolvimento da internet das coisas, como também estamos atuando também junto ao seu terço privado, trazendo informações, exemplos do que está sendo feito lá fora e do que pode ser trazido aqui para o Brasil. Treinamento para técnicos no sentido de trazer soluções inovadoras que estejam dentro do contexto, dentro do conceito de internet das coisas. Então, existe assim um movimento bastante grande, tanto junto com o governo, com o setor privado, internamente dentro da Qualcomm, com o setor desenvolvedor de aplicativos também, para que soluções sejam feitas, trazidas dentro desse ambiente de internet das coisas.